Música Vó de Ludmilla faz a Anitta se desequilibrar e quase cair Oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo e não é isso, né gente? Uma bela coincidência acabou acontecendo ali Enquanto a Anitta estava gravando, né? Algumas cenas ali, acreditou que foi um clipe, não sabemos ainda Mas a Anitta estava gravando algumas cenas subindo no carro, né? Alegórico ali da Beija-Flor E ela estava subindo e em certo momento ela acaba se desequilibrando e quase cai Só que por coincidência, bem no momento, gente Bem no momento que a Anitta se desequilibra Dá pra ouvir a voz da Ludmilla Música Pra quem não sabe, né pessoal? Elas tem uma tretinha ali, né? Entre as duas, sabe? Um desentendimento que já vem de alguns anos pra cá E ficou muita coincidência, gente Parece que ela tomou um susto com a voz da Ludmilla Obviamente não foi isso, né pessoal? Ela apenas se desequilibrou Mas a coincidência ficou muito engraçada Esse vídeo está viralizando nas redes sociais Música Como vocês viram aí, gente? Vocês viram a Anitta se desequilibrando E deu pra ouvir no fundo a voz da Ludmilla O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo sua opinião Que eu quero muito saber Música 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 Música